Como excluir o relógio da tela inicial no smartphone Moto G04S. Você segura aqui no relógio por alguns segundos e depois arrasta para a opção remover. Depois você solta e agora eu removi o relógio da tela inicial desse smartphone. Você também consegue remover outros ícones. Você segura no ícone por alguns segundos e você pode arrastar aqui para a opção remover. Você consegue remover aqui da tela inicial. Espero que essa dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outros vídeos desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.